Oi gente, olha eu aqui de novo, mais um vídeo. Hoje eu vou estar fazendo o replante dessa orquídea aqui, ela estava no tronquinho. Bendóbrio nobile, se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, alguém me corrige. Por quê? O que acontece? Ela estava nesse tronquinho aqui, eu já até tirei para adiantar, né? Quebrou pouco as raízes, né? Que as raízes estavam seca aqui, ó. Mas tem muito tempo que ela está nesse tronquinho e ela não está dando flor, né? Não está desenvolvendo as raízes dela, tu acha que está muito seca. Então, eu resolvi colocar ela dentro de um vaso, gente, porque ela vem com broto novo. Olha aqui, tem até broto novo, mas quando chega um certo tamanho, não me dá flor e começa a ficar meio amarelo. Então, eu vou fazer o teste plantar ela dentro do vaso, porque eu acho que ela vai se dar melhor no vaso do que aqui, porque aqui, ó, as raízes dela estão até mais secas. Eu acho que no vaso eu posso manter ela mais úmida. Não sei o que está acontecendo com ela, não. E ela estava com esfagno e tudo, e mesmo assim eu achei que ela não se deu muito bem no tronco, não. No tronquinho, não. Tem muito tempo que ela está nesse tronquinho aqui. Eu não sei se teve algum bicho, porque tem algumas coisas branca aqui. Eu não sei, né, se mofou, o que foi, mas eu vou estar apostando agora de estar plantando ela dentro desse vaso de barro aqui. Aí eu vou, né, ficar com todo cuidado com ela, observar. Então, não tenho medo de estar trocando suas orquídeas de vaso, tá? Pode fazer teste com elas, porque, né, preferir você testar, ver lá se ela vai se desenvolver melhor. Se você ver que ela não está indo bem no tronquinho, troca. Se você ver que ela não está indo bem no vaso, troca por ela no tronquinho. E assim a gente vai fazendo teste com elas. Não é tão complicado assim, tá? Então, aqui, ó. Então, eu vou estar plantando essa aqui no vaso. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo que esse brotinho tá aqui assim, né? Desse jeito. Olha aqui. Tem mais aqui, ó. Ó. Eu vou plantar e eu vou apostar que ela vai ficar muito bem. Vou dar uma lavada nela ali e volto pra mostrar pra vocês. Aí, gente, deu uma boa lavada nela. Tava com umas coisas pretas aqui, ó. É, aqui preto. Aí, lavei, ó. Limpei, tá bem limpinha. Tirei alguns esfagnos. Ela tava realmente com uns esfagnos. Eu pensei que ela tava sem esfagnos, mas tava com uns esfagnos. Tirei. Eu poderia até ter deixado ela de molho numa água aí, ó. Por um tempo, mas não. Mas eu vou preferir plantar ela de uma vez. Então, não tenho medo de tá aí, ó. Fazendo experiência com sua orquídea, né? Se ver que ela não deu certo no lugar, não tenho medo de tá trocando ela de lugar. Ó. Raiz dela não tá ruim. Depois que a gente molha, que a gente percebe que tem ainda muitas raizinhas verdinhas. Ó. Tá aqui, ó. Tem raiz verde aqui. Então, vou estar plantando. Então, ó, gente, eu acabei... Nossa, pelo que eu tô vendo aqui, eu acabei quebrando aquele broto bonitinho que tava aqui, ó. Ah, que pena. Mas aqui tem esse aqui, tá? Tomar muito cuidado. E breve vocês vão ver que ela vai tá cheia de broto novo. Mas, nossa, que pena que ter quebrado aquele, gente. Então, vocês reparem bem. Tá só com esse brotinho aqui, tá? Vocês vão ver como que ela vai desenvolver. Agora eu vou mostrar aqui perto aqui, ó. Eu vou colocar nesse vaso aqui, ó. O substrato vai ser aquele. Aqui, ó. Brita. É... Pedaço de telha. Tem argila expandida aqui, tá? Vou tá colocando aqui dentro. Um pouquinho. O vaso não é muito grande. Então, eu vou colocar rasinho ainda, por enquanto. Vou deixar só um pouquinho aqui, ó. Porque o vaso não é muito grande. Vou estar posicionando ela aqui no meio. Que é do jeito que eu gosto de plantar, né? Às vezes as pessoas colocam assim. Ah, vou colocar a frente encostado. Mas eu gosto de colocar no meio, tá? E vou preencher aqui nas laterais. Vou colocar aqui, ó. Ó. Preencher ela toda aqui. Brotinho tá ali ainda. Eu tô de olho nele. Pra não quebrar. Nossa, eu nem tinha visto que eu tinha quebrado, gente. Nossa, eu fiquei muito chateada de ter quebrado aqui, brotinho. Tava muito bonitinho. Ele ia desenvolver. Vocês iam ver. Maravilha que ia ficar. Ó. Vou tomar muito cuidado com o outro ali. Não vai ser mais um que eu vou quebrar ali. Ó. Vou firmar ela aqui. Vamos ver se ela vai gostar do vaso aqui, gente. Aí vocês deixam aí se vocês... Eu falei Dendobro Nobili. Se vocês acharem que não é Dendobro Nobili, pode deixar aí no comentário. Eu andei pesquisando. Eu tenho um aplicativo que eu tiro a foto também. Às vezes, quando eu tô na dúvida. Eu tenho um aplicativo e eu tiro a foto e depois vou pesquisar pra ver qual é a planta, né? Dá pra pesquisar pelas folhas, pelas sementes. E esse aí eu tirei foto da folha dela e joguei. E aí saiu Dendobro Nobili. Mas se vocês acharem que não é, pode falar aí. Pode dar opinião aí, tá? Aqui, ó, gente. Tá aqui desse jeito aqui, ó. Ficou desse jeito aqui, ó. Agora eu vou tentar ver se eu consigo colocar um palitinho aqui. Porque ela tem os buracos de colocar o araminho, né? Mas vou ver se eu consigo colocar um palito aqui. Mesmo só com esse buraco aqui. Vou dar uma pausa aqui e volto. Aqui, gente. Peguei esse palito aqui, ó. Não vou furar buraco aqui no vaso, não. Vou pôr no meio dela aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou pôr entre ela aqui, ó. E vou tentar forçar de um lado do outro. Cortei ela com a tia certinha do vaso, ó. Do jeito que fica bem apertadinho aqui, ó. Agora eu vou forçando aqui ele. Se eu ver que não dá, eu corto mais um pedacinho da ponta dele, ó. Vou encaixar ele aqui, ó. Ele até deu uma quebradinha, mas firmou. Olha aqui, gente. Forcei ele aqui. E ele firmou lá a orquíde, ó. Olha aqui, ó. Pode olhar pra vocês aqui, ó. Olha como é que é que a orquíde gosta de ficar firme, né? Agora eu vou dar uma molhadinha nela. E ela ficou desse jeito aqui, ó. Breve estarei mostrando pra vocês o desenvolvimento dela. Vou te pendurar ela aqui. Já tenho um arame aqui, tá? Então, presta bem atenção aqui, ó. Que aquele outro quebrou. E ficou esse aqui, né? Então, breve, se Deus quiser. Eu estarei mostrando pra vocês que vai dar outros brotos no rio. E ela vai se sair muito bem. Então, esse era um vídeo que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.